Joga a mãozinha pra cima Agora pede pra voltar A pé passado e aliança no medo E a coragem de falar que foi um erro Pois descobriu que sua vida é me amar Mas saiba que já tem outra pessoa em seu lugar Ou acha que eu iria te esperar Seu último suspiro foi com outro se casar Tá legal, lagarto, joga a mão pra cima O tempo ensinou a esquecer O que eu sentia por você Todo o baú do coração E meu passado, passado E eu que jurei tanta paixão Estou lavando as minhas mãos Mas eu não sei quem escolheu Caso encerrado Quem conversa nosso caso está desfeito Você melhorou minha vida pelo abenço Fugiu no mar e agora pede pra voltar A pé passado e aliança no medo E a coragem de falar que foi um erro Pois descobriu que sua vida é me amar Mas saiba que já tem outra pessoa em seu lugar Você acha que eu iria te esperar Seu último suspiro foi com outro se casar O que eu sentia por você E o que eu sentia por você Todo o baú do coração E o passado O passado, passado E eu que jurei tanta paixão Estou lavando as minhas mãos Mas foi você quem escolheu Caso encerrado Você pensou Você pensou Você pensou A esquecer O que eu sentia por você O que eu sentia por você Todo o baú do coração E o passado, passado E eu que jurei tanta paixão Estou lavando as minhas mãos Mas foi você quem escolheu Caso encerrado